Olá, bom dia, como é que vocês estão? Olha só, hoje a Tia vai falar um pouco com vocês, né, na nossa aula de história, tá? Falar sobre, a Tia vai iniciar com o Exercitando, que é uma revisão do que nós aprendemos, né, do que nós já estudamos, do que nós já vimos. Nós vimos a circulação dos povos, né, das pessoas de tempos antigos, né, dos produtos, né, vimos que, como é que eles se deslocavam antigamente, né, como é que eles chegavam em outro lugar, através de quê? Para levar os produtos, para poder comercializar, né, eles se deslocavam de, para fazer trocas com outros grupos, no meio da comunicação, certo? Assim, eles obtinham as informações e aí um ia passando para o outro, né, depois, com o passar do tempo, né, o domínio das práticas agrícolas e a domesticação de animais, possibilitou que alguns grupos, os nômades, né, se fixassem no lugar e se tornassem povos sedentários, né, eles passaram de nômades para o sedentário, ou seja, eles se fixaram em um lugar, certo? Nós vimos também que alguns povos da Antiguidade, tipo os fenícios, os chineses, os romanos, os gregos, né, nós estudamos um pouco sobre eles, né, eles foram fundamentais para a formação, né, das grandes redes do comércio antigo, certo? Então, eles se dedicaram muito, principalmente, ao comércio. E hoje, também, nós vamos falar um pouco sobre as especiarias, né, quem já ouviu falar em especiarias? Para que são utilizadas? Para que elas servem? Especiarias são condimentos, né, são temperos que nós usamos para temperar e cozinhar as comidas, né? Como nós vimos no capítulo anterior, grande parte dessas mercadorias, o que é que acontece com ela? Era levada da Índia, né, saía da Índia para o resto do mundo, certo? Como nós vimos anteriormente, vimos a barraca da Caminho das Índias, né, o nome da barraca dava, o próprio nome da barraca já dizia de onde vinham os produtos, né? Então, as especiarias, eles tinham, antigamente, as especiarias tinham caráter medicinal, o pessoal usava, os povos usavam para medicação, como se fosse medicação, né, para remédios. E também para preservar a carne, certo? No caso, o sal. Então, hoje, né, o sal, ele é muito usado. Então, vamos lá, que agora vai mostrar para vocês a atividade. Exercitando. Durante o passeio que fez com o pai pela feira, Massaru descobriu que alguns produtos vendidos ali, chegavam ao Brasil há muito tempo. De que maneira produtos nativos de outros países chegaram e passaram a ser produzidos no Brasil? Número 2. Os produtos que estavam sendo vendidos na barraca da feira, visitada por Massaru, chegaram há muito tempo. Em que lugar do mundo? Estados Unidos, Europa, Índia ou China? Na barraca Caminho das Índias, na cena das páginas 32 e 33, havia produtos que você e sua família consomem no dia a dia? Quais? Na conversa com o pai, Massaru compreendeu que a história da circulação de produtos está relacionada com a circulação de pessoas pelo mundo? Sobre isso, leia as frases eu segui em numérias de 1 a 5, de acordo com a cronologia de cada evento. Então, vocês vão ler e vão numerar, tá? De acordo com o que foi acontecendo. Página 42. Número 4. Nas revistas que Massaru ganhou de sua madrasta, estavam citados alguns povos antigos, reconhecidos por sua importância na história do comércio, como os fenícios, chineses, indianos, gregos e romanos. Nos quadros a seguir, organize as informações solicitadas sobre dois povos que você conheceu junto a Massaru. Então, vocês vão escolher. Lembra aqueles povos que nós estudamos, os fenícios, os chineses? Vocês vão escolher e falar um pouquinho sobre, vai escrever o nome, quem é que você escolheu, né? Que tem onde tem aí povo, a localização deles e por que eles começaram a fazer o comércio, tá? Número 5. Massaru, conversando com seus pais, compreendeu a relação entre as rotas comerciais e a fundação de cidades. Como você explicaria essa relação para um colega? Escreva seguindo um pequeno texto sobre o assunto. Então, nós fizemos um, inclusive um trabalho, né? Sobre a rota da seda. Então, vocês expliquem aí, tá? Pequenas, pequenas linhas. O que é que vocês, como é que vocês, né? Compreendeu a relação das rotas, tá? Página 43. O caminho com a Ásia e a África. Enquanto estava além em seu quarto, Massaru não desconfiou que Sati, com sua madrasta, preparava uma surpresa para ele, que foi descoberta devido a um incrível cheiro, incrível cheiro que vinha da cozinha. Então, ó, eles estão cozinhando, né? Acho que ela vai, acho que ele vai gostar da surpresa, o cheiro tá bom. O que será que eles estão aprontando? Ao chegar próximo da cozinha, Massaru viu e seguiu esses produtos sobre a mesa. Então, ó, aí ele apresenta para vocês alguns tipos de especiarias, né? Porque esses são muitos. Pimenta do reino, gengibre, cravo da índia, o cuminho, a canela, a baunilha, a anis e a noz moscada. Esses produtos tinham sido comprados na barraca Caminhão das Índias, onde se vendem muitas especiarias e eles foram utilizados como ingredientes do bolo que estava no forno. Número 1. Você já ouviu falar em especiarias? Para que elas são utilizadas? Você vai falar, né? A tia no início, a tia falou um pouquinho sobre as especiarias. Massaru lembrou-se de que esses produtos chegam há muito tempo ao Brasil, trazidos pelos colonizadores portugueses. Depois de ler sobre a circulação de pessoas e de produtos, Massaru queria saber por que as especiarias eram tão importantes para serem trazidas até o Brasil. Página 44. As especiarias das Índias. Massaru procurou novamente algo sobre as especiarias na revista que lê. A matéria começava com duas perguntas. Leia-as abaixo e responde-as. Acho que já li sobre as especiarias em algum lugar por aqui. Quando uma pessoa está doente, qual é o tratamento que ela recebe? O que é que é usado para essas pessoas que ficam doentes? Número 3. Atualmente, de que maneira podemos conservar os alimentos? Onde é que nós guardamos os alimentos para conservá-los? Muito antigamente, quando não havia remédios, nem geladeira, as pessoas utilizavam recursos coletados da natureza para tais fins. As especiarias são, em sua maioria, produtos de origem vegetal, cultivados para serem utilizados como temperos e corantes, para a conservação de alimentos e para o uso medicinal. Aí ele mostra canela, que era utilizada em chás para dores estomacais e em essências de perfumes. Ainda hoje as pessoas usam canela, chá de canela. A carne, aí ele bota a pimenta, ele mostra aí o açafrão também, certo? As especiarias eram cultivadas principalmente em uma região conhecida como Índias, localizada no continente asiático. A principal rota de comércio por onde circulavam as especiarias era chamada de Rota da Seda. Lembra da Rota da Seda? O que você lembra sobre a Rota da Seda, estudada no capítulo anterior? Em virtude de seus diversos usos, as especiarias tornaram-se muito apreciadas na Europa e em outras partes do mundo. Mas a grande procura por elas e a longa distância que deveria ser percorrida para adquiri-las tornavam esses produtos muito caros. Acredita-se que os gregos e os romanos tenham sido os primeiros povos a popularizar as especiarias na Europa. Muito tempo depois, por volta do século VIII, diversas civilizações, VIII não, século XIII, diversas civilizações, como os árabes e os italianos, ampliaram o comércio de especiarias entre o Oriente e outras partes do mundo. Alguns produtos eram tão caros que apenas algumas gramas poderiam ser trocadas por ovelhas ou bois. Número 5. Em sua opinião, hoje em dia, as especiarias são produtos que custam muito ou pouco. E por falar nisso, escolhendo o que consumir. Os pais de Massaru começaram a conversar sobre os preços dos produtos na feira. Eles comentaram que alguns estavam baratos e outros muito caros. Em sua opinião, por que os produtos se tornam caros ou baratos? Nas feiras, os alimentos sofrem constantemente com as variações de preços. Essas variações podem ocorrer devido à distância para se conceder o produto. Há época de colheita, dificuldade no cultivo do alimento ou há eventos naturais que afetam a produção. Sua família costuma comprovar valores de produtos antes de comprá-los na feira ou no mercado. Faz a pesquisa, né? Número 3. Qual é a importância de comprar preços, comparar preços antes de comprar algum produto? Quatro. Quais sugestões você daria para seus pais se precisasse comprar um produto alimentício com preço muito alto? Tá? Então, são respostas que vocês podem responder, tá? São respostas pessoais. Ok? Estamos encerrando por aqui com nossa aula de história.